Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, se você não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva agora rapidinho, ative o sininho e não deixe de dar o seu like, tá bom? Porque é muito importante pra mim. Deixa o seu gostei, deixa os seus comentários e eu vou responder com o maior prazer. Bom, pra começar, vamos lá. O que eu tenho pra você hoje, minha amiga? Essa linda florzinha aqui, ó, de EVA. Eu fiz dois tamanhos, de 7cm e de 5cm. Muito gracinha! Ela pode ser usada em diversos artesanatos aí. Então é bom você ter várias delas, várias cores. Então é bem interessante você aprender a fazer e deixar aí no seu estoque, minha amiga, porque é muito importante, tá? Então, antes de eu dar o passo a passo dessa florzinha, eu quero dar um recado pra você, minha amiga iniciante, pra minha amiga já artesã já há muito tempo, que tem aquela enorme dificuldade de vender esse artesanato. Eu tenho um presente pra te dar, só que eu só vou te dizer como você vai ganhar esse presente no final do vídeo, depois do passo a passo dessa linda florzinha, tá bom? Lá no final do vídeo, eu vou te dizer como você vai ganhar esse minicurso. São 8 aulas com a Karine Otto, onde ela vai ensinar técnicas super bacanas pra você aprender a vender seu artesanato da maneira correta, combinado? Então, bora o passo a passo que eu vou te esperar lá no final do vídeo. Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa flor feita com EVA, bem simples, bem fácil, tá vendo? Ai, que linda, que fofa. Bom, vamos precisar de EVA, 4 círculos. Ah, Debbie, como você achou esse círculo, tá vendo? Peguei um carretel de linha minha, meu, tem 7 centímetros de diâmetro, tá vendo? Eu usei ele como molde, pus no EVA, risquei e cortei, tá vendo? Então, você encontra aí 7 centímetros de diâmetro, qualquer círculo e faça. Esse eu usei um de 5 centímetros, tá vendo? Também um carretelzinho, tem 5 centímetros de diâmetro e cortei no EVA, simples assim, tá bom? Então, não tem molde, você que vai encontrar aí na sua casa qualquer coisinha redonda. Bom, cortamos 4, tá, círculos, vamos dobrar ao meio e cortar. Os 4 círculos nós vamos fazer isso. Então, pra você fazer uma florzinha, precisamos de 4 e cortamos ao meio. Vão ser 8 partes. Vamos precisar de cola instantânea, tá bom? Bom, pra fazer, olha, vamos dobrar assim, pontinha com pontinha, tá vendo? E dobrar novamente. Vai ficar tipo um M, tá vendo, ó? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos passar cola nas duas pontinhas ali, ó, dos dois ladinhos, tá vendo? Segura um pouquinho pra colar. E depois vamos colar no meio. Ó, bem na beiradinha, vamos passar cola. Como se fosse um Vzinho ali, tá vendo, ó? Aí, vamos passar cola aí no meio, assim. E pronto. Já está feita uma pétala. Vamos fazer isso, amiga? Nas 8 partes, ok? Olha como fica. Dessa maneira. Então, bora lá de novo. Duas pontinhas se unindo no centro, tá vendo? Dobra. Aí, passa cola nos dois ladinhos. E depois no meinho. Passa no meinho, tá vendo? E vai ficar assim, ó. Então, amiga, você vai fazer isso em todas elas, ok? Muito bem. Olha, já fiz as minhas 8 pétalas. Agora, vamos montar. Como nós vamos montar? Tá vendo essas duas partezinhas, assim? Essas vão ficar pra cima. E essa que tem uma só, vai ficar pra baixo. Então, as duas partezinhas pra cima. Vamos passar cola na lateralzinha, assim, ó. E colar na beiradinha. Tá vendo, ó? E vamos unir. Tá ok? Fácil, né? Muito bem. Então, vamos fazer isso com as 8 pétalas, amiga. Bora lá. Ó. Na pontinha. Tá vendo? E vamos fazendo. Vamos segurando pra dar uma coladinha. E bora lá. Facinho, ó. Já tá tomando forma. Vendo? E é isso, amiga. Vamos fazer isso com todas elas. Até o final. Tá vendo, ó? Se gostou da dica, amiga? Deixa um like aqui, bem legal pra mim, hein? E se inscreva no canal. Ó. Agora, vamos colar. Unir todas elas. Dá ajeitadinha. Está pronta a nossa flor. Agora, eu colei um botão, mas você pode colar o que você quiser. O botão é uma sugestão, mas você pode pôr o que você quiser aí, tá? Meia pérola, botão, enfim. O que você quiser. Olha como ficaram as duas. Lindas, maravilhosas. E o que você pode colocar aí? Em inúmeros lugares, amiga. Eu quero agora que você diga pra mim aqui nos comentários aonde você usaria a sua florzinha. Olha que lindas que elas ficaram. Tá vendo? E é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo. Não foi fácil fazer? Não falei pra você que era fácil? Aí você pode fazer um montão delas. Várias coisas. Deixar lá numa caixinha. Aí quando você fizer alguma coisa, uma pecinha legal, você já tem a florzinha pra decorar. Não é legal? Uma boa dica, né? Então, deixa um gostei. Eu acho que eu mereço um gostei aí, bem legal. E também eu quero que você fale nos comentários, minha amiga, aonde você vai usar as suas florzinhas. Eu gosto de saber. Ah, Débora, eu usei numa tiara. Ah, eu usei numa caixinha que eu fiz. Fala pra mim aonde você vai usar as suas florzinhas, tá bom? Eu vou adorar saber. Combinado? Bom, agora vamos lá ao presente que eu prometi pra você, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto. Como que eu faço, Débora, pra ganhar esse curso? É simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Você vai lá, clica. E lá vai abrir a página no WhatsApp. Você vai dizer o seu nome e falar, Débora, eu vim do YouTube, do seu canal e quero ganhar um mini curso. Aí eu vou te enviar um mini curso na hora pra você, tá bom? Então eu te espero lá. Acesse o link pra ganhar o curso e eu vou te ver no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau! Tchau! Tchau!